O manguezal, berço da vida marinha. Ecossistema de transição entre o mar e a terra firme, o manguezal é formado por uma diversidade de espécies vegetais que são sustentadas por raízes aéreas. É uma barreira natural de proteção contra a força das marés e dos processos de erosão ao longo do litoral. Além de ser guardião da costa, o mangue ajuda a capturar o carbono da atmosfera, garante o sustento de comunidades locais e serve de abrigo para a reprodução e desenvolvimento de importantes espécies marinhas. Mas, apesar de ser considerada uma área nobre, o manguezal sofre com o impacto da expansão urbana sem controle. Isso porque grande parte da população mundial vive na região costeira. O Brasil possui cerca de 10% do que restou dos manguezais da terra. Parece muito, mas é pouco. Eles representam apenas 0,12% de todo o território nacional. Apesar da grande importância, estão cada vez mais ameaçados. Segundo a rede MapBiomas, entre 2000 e 2019, 240 quilômetros de mangues desapareceram no país, o equivalente ao tamanho da cidade de Recife. Recentemente, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, lançou o Programa Nacional para a Conservação e Uso Sustentável de Manguesais. A iniciativa federal define medidas de conservação, recuperação e uso sustentável do ecossistema. Mais de 500 mil famílias no país dependem diretamente dos manguezais para sobreviver. Ambientalistas e cientistas esperam que a proteção dos manguezais seja, de fato, colocada em prática para garantir a manutenção da biodiversidade marinha. Está no ar o repórter Eco, com informações sobre a mineração que ameaça uma reserva hídrica, um biólogo preocupado com o futuro da Terra e a biodiversidade dos mares e oceanos. Veja os detalhes do programa de hoje. Ambientalistas de Minas Gerais fazem campanha em defesa da Serra do Gandarela, cadeia de montanhas ameaçada por projeto de mineração. Conheça também a obra que trata dos desafios socioambientais enfrentados pela humanidade. E a ONG do Rio de Janeiro compartilha informação científica para incentivar a preservação de ambientes marinhos. A Serra do Gandarela é uma das poucas cadeias montanhosas ainda preservadas em Minas Gerais. Além da rica biodiversidade, a região abriga nascentes que fornecem 40% da água consumida em Belo Horizonte. Mas ambientalistas alertam que a serra está ameaçada por novo projeto de mineração. Águas límpidas em exuberantes cachoeiras e rios. Mata Atlântica em zona de transição para o cerrado, incluindo campos rupestres. Montanhas a perder de vista na porção sul da Serra do Espinhaço. É o Parque Nacional da Serra do Gandarela, a cerca de 40 quilômetros de Belo Horizonte, que se estende por sete municípios. Uma das raras paisagens preservadas no centro do estado de Minas Gerais, onde fica o quadrilátero ferrífero, região de onde se extrai a maior quantidade de ferro bruto no Brasil. O parque foi criado em 2014, depois de sete anos de luta dos ambientalistas. Uma das razões é que a canga, formação geológica no topo da serra, permite a infiltração de água no subsolo. Ela tem uma relevância hídrica incomensurável, porque, como ela está intacta e muito grande, o aquífero subterrâneo está sem impacto até hoje. E isso significa águas de muita qualidade e quantidade, tanto para a vertente da bacia do Rio das Velhas, que é a bacia de São Francisco, quanto para a vertente do rio Piracicaba, que é a bacia do Rio Doce, descem muitas águas. Dezenas de cavernas guardam até memórias da pré-história. Tem quatro de máxima relevância já identificadas. Uma delas, então, se descobriu em 2009, a gente descobriu e formalizou. É uma paleotoca, ou seja, tem um registro nas suas paredes de garras, provavelmente da preguiça gigante, de uma época da megafauna, que estão extintos na Terra há mais de 10 mil anos. E tem uma riqueza arqueológica também muito grande, porque tem muitos vestígios, principalmente da época do ciclo do ouro. A preservação da biodiversidade, com algumas espécies da fauna e da flora que só ocorrem ali, também motivou a criação do parque na Serra do Gandarela. Na Serra da Piedade também já surgiram onças e foram pintadas em 2000 e pouco. Ou seja, esses animais precisam de muitos quilômetros para se deslocar. E na Serra do Gandarela existem, existe o lobo-guarato em toda aquela região. E existem outras espécies menores também, espécies anfíbios e cobras, que também são animais muito importantes, de morcegos. A proposta inicial do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente era transformar toda a Serra do Gandarela em parque. Mas segundo os ambientalistas, com a pressão dos interesses das mineradoras, a maior parte ficou fora da unidade de conservação. Eles são contra a tentativa da empresa Vale de instalar o projeto Apolo, muito perto dos limites do parque, com uma ameaça à riqueza hídrica e biológica e à saúde das populações do entorno, porque particulados tóxicos resultantes da mineração podem ser transportados pelo vento. É um mega empreendimento de mineração de ferro, que envolve hoje estruturas como o ramal ferroviário, de 8 km e 200 metros, uma cava com cerca de 6,5 km, que tem uma previsão de rebaixamento do lençol freático de 250 metros. É uma lavra de minério a céu aberto, então significa um impacto inclusivo também na paisagem. A empresa Vale afirma que o novo projeto Apolo, que prevê a produção de cerca de 14 milhões de toneladas de minério de ferro por ano, vai ocupar 1.368 hectares fora dos limites do parque, entre os municípios de Caeté e Santa Bárbara. Destaca que o projeto foi remodelado a pedido da sociedade. O atual não geraria rejeitos. Entre as principais mudanças feitas no projeto estão a redução da área de mata nativa desmatada, redução do consumo de água em até 95%. Eu imagino que depois do que aconteceu em Brumadinho, Mariana, com o vazamento da lama tóxica de barragens, que solapou comunidades inteiras, causou morte, muita destruição, o povo mineiro esteja traumatizado com as questões da mineração. Nós estamos extremamente preocupados. Isso é o que move este trabalho árduo desde 2007. São muitos anos. Para poder salvar a última serra intacta, que pode contribuir com água, vai se continuar agindo nisso. E estamos em outras frentes políticas, tentando, junto ao Ministério do Meio Ambiente, junto ao ICMBio, fortalecer tecnicamente todas essas questões que eu já trouxe. estamos com encaminhamento junto a organizações internacionais. O movimento Salve Gandarela mantém esta página com o abaixo-assinado para tentar impedir a mineração. Os ambientalistas pediram a anulação de audiências públicas pelo licenciamento do projeto, realizadas em maio de 2024. É um lugar essencial para a sobrevivência das atuais e futuras gerações, das comunidades do entorno, dos municípios, e inclusive como reserva de água para Belo Horizonte, a única que existe com condição de suprir Belo Horizonte. Agora, vamos às notícias da área socioambiental que tiveram destaque. Pela primeira vez, pesquisadores da Dinamarca registram vírus gigantes na Groenlândia. Eles ocorrem em diversos ambientes no mundo, nos oceanos, água doce ou no solo. A suspeita é que esses vírus possam ajudar a controlar o derretimento de gelo causado pelo crescimento de algas. Os elefantes usam vocalizações para se chamarem por algo que seria o nome de cada um deles. É o que sugere estudo feito em locais de savana do Quênia por cientistas da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos. Eles seriam os únicos animais a mostrar essa capacidade, parecida com a dos humanos. Chega ao fim o euninho, fenômeno que provoca o aquecimento das águas do Oceano Pacífico e que causou elevação da temperatura média global, inclusive no Brasil. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, outro fenômeno deve chegar até setembro. É o laninha, que tem o efeito oposto. Reduz a temperatura das águas do Pacífico. O Pantanal já registrou o maior número de focos de incêndios para o mês de junho de toda a série histórica, iniciada em 1998 pelo INPE. Só nos primeiros 12 dias deste mês foram 733 focos de queimadas, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Os especialistas afirmam que os fenômenos climáticos, como o euninho, contribuíram para ampliar o período de seca e o fogo no bioma. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse que a legislação que determina quais porcentagens do cerrado podem ser exploradas ou preservadas, não é compatível com as leis da natureza. A ministra apontou que o desmatamento gera consequências ambientais, com perdas econômicas no agronegócio, que está presente na região e é o principal responsável pela destruição do bioma. O Código Florestal permite que até 80% do cerrado seja explorado. Mais um retrocesso ambiental na Câmara dos Deputados. A Comissão de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Parlamento aprovou o projeto de lei que considera como utilidade pública o represamento de cursos d'água. O texto cita que ele serviria à atividade agropecuária. O projeto polêmico ainda será analisado pelas Comissões de Meio Ambiente e de Constituição, Justiça e Cidadania. Veja logo mais aqui no Repórter Eco. Livro reflete sobre a época do planeta Terra marcada pelo impacto causado pelos seres humanos. O livro Naturalista no Antropoceno, de Mauro Galetti, convida à reflexão sobre o futuro do planeta na época impactada pelos humanos. O autor mostra que o conhecimento da biologia, a ciência da vida, pode contribuir para as ações de combate à crise climática e preservação das espécies. Ter a oportunidade de realizar pesquisas em lugares de natureza exuberante, como Fernando de Noronha, Galápagos, arquipélago localizado na costa do Equador ou Borneo, na Ásia. A vida de um cientista pode ser fascinante. As vivências de viagens a campo e a autobiografia do biólogo Mauro Galetti, professor da Unesp de Rio Claro, se misturam no livro Um Naturalista no Antropoceno, que convida o leitor a percorrer a trajetória do pesquisador na era dominada pelos seres humanos. Eu tive a oportunidade de estudar nas melhores universidades do mundo, viajar para lugares inóspitos, fazer pesquisa em lugares inóspitos. Então, eu queria passar essa experiência desde um jovem aluno até pessoas leigas, que não são da área de biologia, para entender a importância, o que faz um biólogo. Como que a formação de um cientista no Brasil, vendo as mudanças climáticas, vendo a perda de biodiversidade, como que a gente pode estar buscando soluções para o planeta para ter uma sustentabilidade maior e para a gente viver o antropoceno? A era que os humanos tomam poder praticamente de toda a Terra. Com linguagem acessível e histórias cativantes, o livro quer inspirar os jovens e encantar, por meio da biologia, a ciência que estuda a vida. Diante da crise socioambiental que ameaça a vida no planeta, a necessidade de entender seu funcionamento, complexidades e formas de preservação tornaram a biologia um dos mais relevantes campos de estudo da atualidade. O homem, desde que ele saiu da África, ele tem um passado nefasto de extinção de espécies. Primeiro dos grandes mamíferos, das grandes aves, depois dos grandes répteis nas ilhas. Então, vamos dizer assim, o nosso passado nos condena em muitas coisas. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que a gente pode restaurar biodiversidade, funções ecológicas, para termos um antropoceno bom, um antropoceno saudável, que hoje é um dos maiores problemas enfrentados pela humanidade, é o negacionismo científico. Porque, mesmo que a ciência levante soluções, parece que tem pessoas que não querem essas soluções. As diferentes formas de atuação possíveis hoje para os biólogos também são abordadas no livro. Eu acho que tem muito mais gente interessada em proteger a natureza do que em destruir a natureza. A gente tem um arcabouço de ferramentas para conservar a natureza muito maior do que eu tinha no passado. Não só para diagnósticos sobre o que está acontecendo com a natureza, mas como reverter a perda de biodiversidade, restaurar a floresta. O livro Um Naturalista no Antropoceno é voltado para todos os amantes da natureza. reflete o papel da humanidade na Terra e traz uma visão otimista sobre o futuro do planeta e das pessoas. Lógico que a gente está perdendo biodiversidade a nível de alarmantes. Lógico que as mudanças climáticas estão batendo na nossa porta. Mas nós somos a solução. Nós temos as soluções. Vamos em direção à natureza, aprender soluções com a própria natureza, que a gente pode estender a nossa passagem pelo Antropoceno de forma muito mais sustentável. Você acompanha a seguir aqui no Repórter Eco. O ONG do Rio de Janeiro incentiva jovens e crianças a entender por que é importante conservar a biodiversidade marinha. O Instituto Mar Urbano gera e compartilha informações científicas sobre a biodiversidade marinha e, por meio da educação ambiental, a ONG do Rio de Janeiro promove ações de preservação. A biodiversidade da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, em imagens subaquáticas, documentário e websérie Baía Urbana deram visibilidade ao Instituto Mar Urbano, voltado à educação ambiental. Fundador da ONG, Ricardo Gomes, recém-formado biólogo da década de 90, sobreviveu trabalhando ali como pescador artesanal. Com as gravações, ele contrapôs a ideia de que na Baía só havia poluição. E eu falei, pô, eu vou mostrar o outro lado, eu vou mostrar a parte viva, a resiliência da Baía de Guanabara, né, para despertar nas pessoas o interesse em preservar ela, né, ninguém nunca tinha visto as tartarugas verdes da Baía de Guanabara, o cavalo marinho, e essa notícia, né, de que ela estava, assim, viva, né, veio como uma contrafacção, aquelas milhares de reportagens que estavam falando que ela estava morta, né. Antes disso, o biólogo realizou o mar urbano. Por 15 anos, acompanhou a relação de cinco personagens com o mar em Copacabana e Ipanema. O documentário trouxe histórias curiosas. Tem pessoas aqui no Rio de Janeiro, coletores, que vivem da mesma forma, né, que os antigos habitantes aqui, anteriores aos índios aqui, viviam, né, coletando conchas e mariscos, e outros que hoje vivem de coletar joias, dinheiro perdido pelos banhistas, né, nas praias mais cheias aqui, como Copacabana e Ipanema. O Carioca tem muita tradição de praia, mas tem pouca cultura de mar. E eu fundei a ONG, o Instituto Mar Urbano, pra isso, pra ter essa janela aberta pro fundo do mar e trazer um pouquinho mais de cultura oceânica, né. O que vocês têm feito no sentido de chamar atenção pra proteção das raias e dos tubarões? No ano passado, lançamos o primeiro guia de identificação das raias da Baía de Guanabara. Eu filmei essas raias e eu vi que a Baía de Guanabara era a quinta baía do mundo com a maior biodiversidade de elasmo brancos, que são os tubarões e as raias. A gente tem que dar motivo pras pessoas, né, a mar e o oceano, né. Quando a gente mostra uma baleia, a gente mostra um golfinho, desperta um amor dentro do coração das pessoas, né. E as raias também, né, são esses animais mega carismáticos, né. Preservando eles, a gente acaba preservando todo o ecossistema onde ele está inserido, né. Estamos com um programa de 30 meses monitorando os tubarões da Baía da Ilha Grande. Há três anos atrás, eu filmei, pela primeira vez, um local de aglomeração de tubarões galha preta. É uma coisa inédita no litoral brasileiro. Eu cheguei a filmar 105 tubarões no mesmo enquadramento, na mesma hora, né. E a gente está agora fazendo um trabalho sistemático para entender por que esses tubarões vão ali. Estamos agora também começando um projeto chamado Tartarugas Cariocas, né, com a Universidade Federal Fluminense, a UFRJ, a Fiocruz, a Universidade do Rio Grande e outros parceiros, né, monitorando a qualidade da vida dessas tartarugas verdes da Baía de Guanabara. A tartaruga vem como um bioindicador, né, como a gente, entendendo o que ela passa, a gente entende melhor o que a gente está passando também. A gravação do documentário Águas Urbanas tem mostrado ao biólogo que o trabalho de saneamento no Rio de Janeiro está trazendo bons resultados. Eu tenho visto o reaparecimento de pequenos badejinhos, garopinhas, né, que vão crescer e ficar grandes, né. Eu passei o documentário Baía Urbana e quase não vi nenhum badejo. Outro dia eu fui mergulhar na urca e eu vi uns 10 badejinhos pequenininhos, né. Isso pra mim é um bom indicador, né, de que alguma coisa está acontecendo ali, né. A atuação do Instituto Mar Urbano chamou a atenção da ONU. Além da participação na Conferência do Oceano em Nova Iorque, gerou o convite para fazer filmagens subaquáticas em Portugal, nos rios Tejo e Sado. Se a gente quer preservar o oceano, a gente tem que preservar os nossos rios, né, porque 80% da poluição marinha tem origem em terra firme. Quando eu mergulhei ali a 30, 35 metros de profundidade, filmei cavalos marinhos que nem os biólogos de lá conheciam. Agora eu estou sabendo que começaram lá um programa de preservação desses cavalos marinhos. A ONG tem uma embaixadora mirim, Nina, filha do biólogo. A Nina, junto comigo, no meio da pandemia, ela catando lixo plástico no fundo do mar, né, essa imagem dela viralizou no mundo inteiro, né, por conta de uma mãozinha pegando plástico no fundo do mar em Copacabana. Essa geração que está nascendo agora vai querer saber de receber de nós um planeta ainda habitável, né, de receber de nós um local onde elas possam sonhar, onde elas possam continuar existindo e vivendo, né. Isso! Vamos lá, vamos lá! Como o oceano interfere na nossa vida, no dia a dia? Mais de 50% do oxigênio que está na atmosfera tem origem na fotossíntese marinha. O oceano é o grande pulmão desse planeta, né, e a gente está maltratando muito o oceano, né, ele regula o clima, né, produz oxigênio, a água que a gente bebe, né, a gente tem que ter essa reverência, esse entendimento para a gente entender que sem o oceano saudável, né, a gente não existe enquanto espécie, né. Termina aqui o Repórter Eco de hoje. No próximo programa tem mais projetos, ações e pesquisas por um mundo melhor e mais digno para todas as formas de vida na Terra. Até lá! Música 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 Legenda Adriana Zanotto